O samba é patrimônio que brota da palma da mão, semente que nasce no fundo de quintal, na inspiração do sambista, no início ou no fim de uma história de amor. Samba é encontro, é feijoada, couro comendo na quadra, remédio contra a tristeza, ou de placa, cerveja gelada, festa na alma. Vem comigo, bora gingar, vem pro samba na gamboa. Olha ele aí, o samba, olha ele aí. O samba na gamboa desta noite tira o chapéu para dois grandes compositores da música popular brasileira. Da sensibilidade de Paulo Debet e Paulinho Rezende, brotaram canções que já embalaram sonhos e amores de milhões de brasileiros. Viva essa dupla de mestres. Viva a arte do compositor. Não, eu não estou preparado pra te encontrar. Encontrar amor nos braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê, o coração não sente Vou te admirar, se não for vulgar E não se exibir por castigo Eu corro o perigo dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No salve eu lhe peço o favor Respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Se você chegar e me encontrar No salve eu lhe peço o favor Respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos dois braços de outra pessoa Só de pensar já me causa dor Se o sonho acabar Se o sonho acabar, se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê, o coração não sente Vou te admirar Vou te admirar, se não for vulgar E não se exibir por castigo Eu corro o perigo dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No salve eu lhe peço o favor Respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Ai, 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 ai Maravilha Compositor, produtor, diretor musical Paulo Debetio construiu uma estrada de ouro Na música popular brasileira Do sucesso nos festivais A criação de hits que embalaram multidões Ele é uma máquina de criar sucessos Paulinho Rezende é um poeta capaz de descrever Como ninguém as dores de amores E histórias da vida popular Foi na TV Tupi Que seu incrível talento foi revelado Numa marchinha de carnaval E desde então Não para de emocionar o Brasil Hoje é dia dos mestres Salve, salve o samba Boa noite Brasil Boa noite Samba na Gamboa Maravilha estar aqui mais uma vez Eu estou aqui com Paulo Debetio Obrigado 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 E Paulinho Rezende Essa dupla Não é mole não Dois grandes compositores Da nossa música brasileira Do nosso samba De tudo Geral Aqui a rapaziada Não brinca na caneta não É a Vera Ela não é meu compadre Opa Opa Desde pequenininho Desde pequeno Como é que foi que começou então Essa história Eu nasci em Pernambuco Com sete anos de idade Eu já tocava pandeiro Aprendeu sozinho? Sozinho 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 Peguei um ônibus para Madureira Peguei uma lotação para Bento Ribeiro Fontinha Fontinha E dali eu comecei a trabalhar na rua Rua Vidor Fazendo o que? Eu era boy Office boy Office boy E aí comecei a trabalhar Lá Eu conheci uma mulata muito bonita A gente começou a namorar E essa mulata Depois eu vim descobrir que era Na verdade ela era Porta estandarte do Salgueiro E até gerou um samba Maravilhoso Que é Eu, Avenida e Você Você já fazia música? Já desde pequeno? Ou só ouvi acontecer mesmo depois que você arrumou essa cabrocha? Não, na verdade Eu cheguei no Rio de Janeiro Eu cheguei no Rio de Janeiro A cabrocha foi um start Foi um start Eu cheguei no Rio de Janeiro A minha proposta era ser cantor Já tinha essa coisa da musicalidade Foi surgindo Meu primeiro parceiro mesmo Foi Paulinho Rezende Paulinho Rezende Não, ele está aqui presente Foi o Juvenil Santos Foi o Juvenil Santos Juvenil Santos Juvenil Santos Nós fizemos o primeiro samba Fizemos outras coisas Depois surgiu o Luiz Airão Também começamos a compor algumas coisas Muito legal E depois aí sim Eu conheci o Paulinho Rezende Que é essa história que a gente Só samba, mas outras vertentes também Outras, outras Tudo, tudo Eu digo sempre Eu sou compositor Eu não sou Eu não tenho esse negócio de rótulo Só faço isso, aquilo Não, eu sou compositor Mas eu gosto muito dessa coisa dançante E o samba realmente me ensinou muito Me ensinou muito Que bacana Que maravilhoso Vejo a avenida enfeitada Florida amada Pra receber Meu amor Será que ela vem com o mesmo sorriso Que me conquistou na rua Ouvidou Quando olhando vitrine esquecida da vida Num gesto amigo Me olhou E não querendo e querendo Destino vencendo Foi aí Que começou Hoje ela passa toda enfeitada Com seu estandarte na mão Eu na calçada Gente aglomerada Aplaudindo de pé Sua evolução Todo mundo vê seu corpo Só não vê seu coração São três dias só Depois disso então Eu vou ver a avenida enfeitada Florida amada Sem você E na vitrine da rua O ouvidou Você me encontrando E dizendo Estou aqui Carnaval passou Hoje ela passa Toda enfeitada Com seu estandarte Na mão Eu na calçada Gente aglomerada Aplaudindo de pé Sua evolução Todo mundo vê seu corpo Só não vê seu coração São três dias só Depois disso então Eu vou ver a avenida Sofrida, vencida, esquecida Sem amor E na vitrine da rua O ouvidou Você me encontrando E dizendo Estou aqui Carnaval passou Carnaval passou Carnaval passou Carnaval passou JP, JP Carnaval passou Passou, passou, passou Passou, passou Passou e não levou Ela voltou pra mim Carnaval passou Na rua Na rua O ouvidou Na rua O ouvidou Obrigado Obrigado E você, Paulinho? Primeiros passos da música Bom, Diogo Eu também comecei Muito jovenzinho ainda Eu nasci em Olaria Ali pertinho do Cacique de Ramos Bacana Mas não fui criado no Rio de Janeiro Fui criado numa cidadezinha Chamada Bom Jesus do Itabapuana Lá na divisa com o Espírito Santo Que bacana Em razão do falecimento da minha mãe Quando eu nasci Perfeito Fui pra casa da minha avó Lá em Bom Jesus E lá eu ouvia Rádio Naquela época Nem televisão Isso com quantos anos? Ah, seis, sete anos Comecei a perceber A coisa da música E eu tinha Imagina a minha pretensão, Diogo A pretensão Eu ouvia as músicas Você menina, moça Mais menina que mulher Essas coisas bonitas O que é É o meu time Depois eu tive a honra E o prazer Ele swing Swingasso Maravilhoso E eu tinha Eu Pretenciosíssimo Garotinho Mas essa letra ainda é legal não Eu vou mudar essa letra Aí eu fazia uma outra letra De uma melodia Entendeu? Então eu achava que eu era melhor Do que o compositor Entendi Não, e aí começou a surgir No colégio, né? Aquelas coisas de Fazer cartinha de amor É Exatamente Aquela Aquela velha história Que o teu pai falou Junto com o Paulinho Me beijaram a boca E me tornei poeta Bacana Sem dúvida E depois voltei Para o Rio de Janeiro E aí sim Comecei a correr atrás do sonho E fui ser vendedor de livros Fui ser Batedor de bobinas Numa fábrica Batedor de bobinas Bobinas de máquinas De registradora Registradora, que bacana Isso Trabalhava 15 horas por dia Porteiro da Tupi também Fui porteiro da TV Tupi Com muita honra Fui Bacana Consegui esse emprego Lá na portaria Justamente para Passavam ali todos os artistas Entendi E eu queria Mandavam os bilhetinhos Também sem fazer Até que um dia O diretor musical da TV Tupi Carlos Cruz Grande Carlos Cruz Descobriu que eu fazia música Você faz música Faço música Então vem cá Sentou-se ao piano E falou Eu estou com uma abertura de programa Para fazer Mas a letra não rolou Então eu meti a caneta na hora Fiz a abertura Ele me deu o tema Eu fiz a abertura Ele falou Cara Que isso Você escreve pra caramba Legal Aí já me puxou para O departamento musical da Tupi Que barato Aí eu já fiquei Engraçado Eu falei Eu sou o cara Já fiquei engraçado É ótimo Fiquei engraçado Sem dúvida Promoção excelente Achei que eu era o cara Então E a partir daí Comecei a batalhar Depois vieram Não faltou sucesso Graças a Deus Não Quem foi que falou Que eu não sou Um moleque atrevido Ganhei minha fama De bamba Num samba De roda Fico feliz Em saber O que fiz Pela música Faço favor Respeito Quem pôde chegar Onde a gente chegou Também somos Linha de frente De toda essa história Nós somos O tempo do samba Sem grana E sem glória Não se discute Talento Mas seu argumento Me faça um favor Respeito Quem pôde chegar Onde a gente chegou E a gente chegou E a gente chegou Muito bem Sem desmerecer A ninguém Enfrentando no peito Muito preconceito E muito destem Hoje em dia É fácil dizer Que essa música É nossa raiz Tá chovendo De gente Que sabe E não sabe O que diz Por isso Verá onde pisa Respeito A camisa Que a gente suou Respeito Quem pôde chegar Onde a gente chegou E quando chegar O guerreiro Percudo E primeiro Saber quem eu sou Respeito Quem pôde chegar Onde a gente chegou Quem foi Quem foi Que falou Que eu não sou Um moleque atrevido Não fui eu que falei Ganhei minha fama De bomba No samba De roda É maladrado Fico feliz Sem saber O que fiz Pela música Faça um favor Respeito Quem pôde chegar Onde a gente chegou Abonido Também Também somos Linha de frente De toda essa história Nós somos Do tempo do samba Sem grana Sem glória Não se discute O argumento Nesse argumento Me faz O favor Desculpe Respeito Quem pôde chegar Onde a gente chegou E aí E a gente chegou Muito bem Pode ter certeza Sem desmerecer A ninguém Jamais Enfrentando no peito Muito preconceito E muito desdém Só tem otário Hoje em dia É fácil dizer Que essa música É nossa raiz Tá chovendo de gente Que fala de samba E não sabe o que diz Por isso Por isso Vê lá onde pisa Respeite a camisa Que a gente suou Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou E quando chegar O terreiro Percure primeiro Saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou Respeite quem pôde chegar Onde a gente chegou É isso aí Se liga nesse recado E hoje bora Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Esse samba Eu fiz com meu parceiro Toninho Gerais E foi gravado De uma maneira linda Pelo nosso querido E amado Zeca Bagotinho Quando o canto Da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me fixar Tem veneno O seu perfume Que me faz De seu refém Meu sorriso Tem glume Que nenhuma estrela tem Tô com medo Desse doce Tô comendo Em sua mão Nunca imaginei Que fosse Mergulhar Na tentação Dessa boca Que me beija Me enlouquece De paixão Entreguei Numa bandeja A chave Do meu coração Seu tempero Me deixa bolado Tem um mel misturado Com o tempero No seu colo Eu me embolo Eu me embolo Até numa casinha De saber Como é lindo Bailado Debaixo Dessa sua Saia godê Quando o bamba Cairei Fazendo Fuso Minha deusa Esse seu encanto Parece que Veio me ler Ou será De um jogo De jogo Que fica Com o colo E bander Eu só sei Que o som De batuque É um truque Do seu balance Preta cola Comigo Porque Tô amando Você Quando o canto Da sereia Reluziu No seu olhar Acertou Na minha Veia Consegui Enfeitiçar Tem veneno O seu perfume Que me faz O seu refém Teu sorriso Tem um nome Que nenhuma estrela Tem Tô comendo Desse doce Tô comendo Em sua mão Nunca imaginei Que fosse Mergulhar Na tentação Dessa boca Que me beija Me enlouquece De paixão Te entreguei Numa bandeja A chave Do meu coração Seu tempero Me deixa bolado É o mel Misturado Com o bebê No seu colo Eu me bolo Eu me bolo É numa casinha De saber Como é lindo Bailado de baixo Nessa sua saia Quando roda No bamba Querê Fazendo O fuzê Minha deusa Esse seu encanto Parece que vem Do ilê Você era de um jogo De jogo Que fica no colo Bandeir Eu só sei Que o som do batuco É o truque Do seu balancê Preta a cola Comigo Porque Tô amando você Tô amando você Tô amando você Do canto da sereia E vocês dois Como começaram a história De vocês dois Dessa parceria Da parceria A gente se encontrava sempre Se cruzava sempre Por ali Porque Diogo As gravadoras A Philips Era no 311 A Odeon No 277 A CBS Na Visconde Tudo próximo Tudo ali Então a gente Ficava circulando Nas gravadoras E quando eu conheci O Paulinho Rezende A gente começou a conversar Ficamos amigos E o Paulinho Me convidou Para ir na casa dele Um domingo E eu fui na casa Do Paulinho Em Santa Rosa Santa Rosa Niterói E a gente chegou lá Lógico Tinha que falar de música A gente já vinha Acontecendo Algumas coisas E lá o Paulinho Me mostrou a cabeça De um samba E o samba Era o imperador O imperador Mostrou Pô, o samba Que é legal Pô, posso Botar uma segunda A ele Pode E aí eu coloquei A segunda E realmente Foi o primeiro samba Que a gente fez E que foi sucesso Até hoje Na realidade Eu tinha uma Quer dizer Tinha, não tenho Uma grande admiração Por todos Os grandes mestres Todos os chamados Baluartes E o Mano Desce da Viola Como eu tinha gravado Quer dizer Tinha estado Com o Jorginho do Império Uns dois ou três dias Antes Na semana Me veio aquele negócio Na cabeça O Mano Desce da Viola Era uma figura ímpar Ele era uma figura Assim Que Carismática Extremamente carismática E tinha uma forma De tratar as pessoas Muito carinhosa Chamava todo mundo Meu filho Ele andava Com umas balinhas No bolso Oferecia Barata Toma uma balinha Para você Meu filho Querido E eu Então Aquilo me cativou Eu falei Esse senhor É uma doçura De pessoa Um gentleman Um gentleman Na acepção Da palavra Um gentleman E eu Nesse dia Eu falei Com o padre Com o padre O pai do Jorginho Do Império É o Mano Desce da Viola É uma figura Fantástica Além de ser um grande compositor Autor de clássicos Sim Vamos fazer uma música Em homenagem a ele Eu tenho uma ideia Aqui Eu tenho uma primeira Aqui Aí o compadre falou isso Posso fazer uma segunda Eu falei Já é Claro Fechou Vamos embora E aí surgiu o Imperador A partir daí Depois do Imperador Nós fizemos Aí fizemos uma série Não é o pai Gravamos Qual a mais marcante De vocês Dessa parceria Dessa parceria Que explodiu Mesmo assim Soco no olho É O soco no olho Foi pelo amor de Deus Em 1982 Com Emílio Santiago Desculpa Mas eu também gravei É E muito Lindamente Lindamente E muito bem Agora Eu e o compadre Juntos Juntos Fizemos Mais de 350 músicas Juntos Que barato Gravamos Muita coisa Na verdade Gravamos Mais de 350 Mais de 350 músicas Gravadas 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 Que barato Parceria Agora sem dúvida alguma O grande destaque Da dupla Assim Gravamos Com Temas de novela Temos juntos Simone Simone Que venha De dentro de mim Essa nova mulher Com olhos felinos Felizes E mãos De setim Que venha Sem medo Das sombras Que rondam O meu coração E ponha No sonho Dos homens A sede Voraz Da paixão E vai por aí Tá vendo aí gente Vocês que estão aí Assistindo o samba Na gamboa Vocês escutam Milhões de canções E tal Não sei o que Os compositores Dessas canções São esses dois Aqui Pois é Você que fundou Um império E não se vestiu De imperador Ficou Ficou sendo lá no serrano Apenas humano Poeta e cantor De braços Com mestre Fuleiro Um molequinho E outros bambas Na casa Da dona Eulália Pintaram de verde e branco A bandeira do samba Desce os dedos Pelo braço Da viola Faz enredos Que o teu samba Me consola Mando Desce os dedos Na viola Faz enredos Que o teu samba Me consola A serrinha Sente a falta Do teu canto Vê se volta Pro teu povo E faz o teu Povo cantar Você que tira O chapéu Por humildade Dê licença Vou tirar O meu Pela saudade Desce os dedos Pelo braço Da viola Faz enredos Que o teu samba Me consola Mando Desce os dedos Na viola Faz enredos Que o teu samba Que o teu samba Me consola A serrinha Sente a falta Do teu canto Vê se volta Pro teu povo E faz o teu povo Canta Canta Você que tira Você que tira O chapéu Por humildade Dê licença Vou tirar O meu Pela saudade Desce os dedos Desce os dedos Pelo braço Paulinho Paulinho Rezende Faz enredos Que o teu samba Me consola Samba Na gamoa Desce os dedos Desce os dedos Na viola Faz enredos Que o teu samba Me consola Me consola Me consola Boa Valeu Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Samba gostoso Samba na gamboa Ei bonito Isso aí Relaxa Samba na gamboa Diogo Nogueira Paulinho Rezende Paulo Tebet Essa plateia linda Vamos lá Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Ah Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me falar Que a vida é melhor sem você Mas o meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Tá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo No mundo sem paz Ajeito triste de ter você Longe dos olhos de dentro Do meu coração Me ensina a te esquecer Logo e me tire Dessa solidão Vai Diogo Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo Pra te convencer E provar que a vida É melhor sem você Mas o meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência É só sua ausência Doendo demais Tá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo querendo Seu corpo em mim Vou sobrevivendo No mundo sem paz Ajeito triste de ter você Longe dos olhos de dentro Do meu coração Me ensina a te esquecer Alguém Alguém ao me mentir Dessa solidão Ajeito triste de ter você Longe dos olhos de dentro Longe dos olhos de dentro Do meu coração Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer Alguém ao me mentir Dessa solidão Alguém ao me mentir Dessa solidão Ó, venha logo em me tire dessa solidão Valeu! Maravilhoso! Boa! Lindo! Lindo, lindo, até adorei! Como é que é essa coisa de não aparecer tanto na frente pro público E o público não sabe quem são os compositores É frustrante Isso é... É frustrante E não há como negar isso Lamentavelmente o Brasil é um país onde não preserva a memória das pessoas E não se valoriza aqueles que criam, os criadores E eu não estou falando isso apenas em... Também, também, advogando em causa própria Claro Mas em nome dos milhares e milhares e centenas de milhares De compositores, de músicos que não aparecem Que não têm a oportunidade Que não são remunerados devidamente Além de tudo, não são remunerados com o seu reconhecimento Com o seu nome Com o seu merecimento Com o seu merecimento É lamentável que o Brasil, que as emissoras de rádio não falem o nome dos autores Porque você se dedica, você compõe, você é um grande compositor, sabe disso Mas tem visibilidade, graças a Deus, merecidamente Mas muitos, muitos, muitos não têm Muitos, muitos Eu tenho gravado meus discos Eu estou no quarto CD Então eu tenho gravado uma coisa autoral Claro E viajo Eu, há pouco tempo, eu fiz uma loucura Eu fui ao Piauí Eu tinha vontade de conhecer o Piauí Cheguei em Teresina Não que seja uma loucura ir ao Piauí Não, não é loucura Tinha loucura de conhecer De conhecer De conhecer Alô, meu Piauí querido Aí cheguei em Piauí Aluguei um carro Levei uma divulgadora comigo Que era de lá Passava nas rádios Ela ficava de antena ligada Falei, ali deve ter uma rádio Tem uma antena Rádio pirata, né Aí chegava lá Eu ficava no carro Ela ia na frente Chamava o cara Aí Vem, né Vem Aí eu chegava Aí o cara Quer dizer que você é compositor, né É, já fiz umas músicas aí e tal Tá passeando É o que dizem, né É Tá passeando Tá passeando Eu falei, não, tô trabalhando mesmo Tô lançando um disco e tal Tô conhecendo Canta uma música aí Aí tu Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos É tu essa música? Falei, bom, até agora ninguém reclamou Bom, esse samba Toninho Gerais e eu fizemos Exclusivamente pro Diogo Nogueira Aliás, mais do que isso Baseado na história Em algumas das muitas histórias Que todos nós, seres humanos, temos Mas baseada numa história do Diogo Nogueira Eu até brinco com o Diogo Digo pra ele Você tinha que ser parceiro nessa música Porque a música foi feita pra você Maravilhoso, muito obrigado Imagina, eu e Toninho Gerais fizemos com muito carinho pra você E essa música aí, onde a gente canta no Brasil inteiro, graças a Deus É super reconhecida e super cantada A honra é toda a nossa, irmão Vamos embora Então vamos cantar Vamos nessa Vamos embora O Musa Inspirador Musa Inspirador Musa Inspirador Musa Inspirador Quando dou o tom na viola Pro galo cantar Amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe bem, minha doce alma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me guiço Só saio quando acabar Eu vou pra gambar e de lá vou pra lava Aí o consenso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a coline pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza E o dia já vai Irmã geral Porro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de Maró Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Pro galo cantar Ai amor Amor me perdoa se às vezes eu surto Tirando essas ondas que curto E não lembro de voltar Você sabe bem, minha doce alma gêmea Quem tem a alma boêmia Não consegue segurar Segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu me guiço Só saio quando acabar Eu vou pra gambar e de lá vou pra lava Aí o consenso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a coline pra minha surpresa Alguém diz em Santa Tereza Que o dia já vai clara e afirma na fama da mão Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de Maró Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Pro galo cantar Morro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de Maró Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom na viola Pro galo cantar Quando dou o tom na viola Pro galo cantar Quando dou o tom na viola Pro galo cantar Amor me perdoa Se às vezes eu fico muito louco Gol, lindo Valeu, Diogo Lindo Apresentaço Obrigado, Diogo Obrigado, Diogo Obrigado, Diogo Obrigado, Diogo Esse cara Valeu, Maladrai Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí É a paixão É o amor Loves in the air É ali É muito amor É muita paixão Meu sol não brilha Sem a luz dos olhos Nós somos feitos Nós somos feitos Um pro outro de encomenda Como a chave e a fenda Como a luva e a mão O nosso amor é cama sutra É juventude É demais, parece um crude Corpo, alma e coração Sinceramente amor Eu tenho que me beliscar De vez em quando Pra ver se é verdade ou Estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz Eu me confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado Noutro planeta eu já fui Seu namorado Essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é o meu Farol de milhar Meu sol não brilha Sem a luz Nos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é o meu Farol de milhar Meu sol não brilha Sem a luz Dos olhos teus Vamos, Diogo Nós somos feitos um pro outro Te encomenda Como a chave e a fenda A boneca Como a luva e a mão Nós somos amor É cama sutra e juventude É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente Sinceramente Amor Eu tenho que me veliscar De vez em quando Pra ver se é verdade Ou estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz Eu me confesso Eu me confesso Literalmente em suas mãos Só apaixonado No outro planeta eu já fui Seu namorado Essa paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é o meu Farol de brilhar Meu sol não brilha Sem a luz Dos olhos teus Dos olhos teus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é o meu Farol de brilhar Meu sol não brilha Sem a luz Dos olhos teus Sem a luz Dos olhos teus Maravilha! Lindo! Qual é a receita? Ou existe receita Para fazer sucesso? Música de sucesso? Não Receita Não é uma receita Não existe a receita de bolo O que existe É a verdade É você colocar No papel Você colocar nos acordes Você colocar Aquilo que você Efetivamente Está sentindo Ou aquilo que você Não necessariamente Que você esteja sentindo Mas aquilo que você Percebeu Enxergou Perfeito Porque o compositor Antes de tudo Ele tem que ser Um Observador Um grande observador De tudo Eu costumo dizer sempre Que o compositor O autor O compositor Ele não vive Apenas da própria dor Ele sente a dor alheia Ele tem que aprender A sentir a dor alheia Ou até Se alegrar Com a felicidade alheia Sim Às vezes Para que ele Passe a verdade Para o papel Para que ele passe Alguma coisa sincera E aí sim O sucesso É uma consequência disso O sucesso É uma consequência Evidentemente Que nós vivemos Tempos Absolutamente Atípicos E difíceis Dificílimos Aliás Dificílimos E atípicos Onde a indústria musical Ela vem se transformando Ao longo dos anos E muitas coisas novas Vêm acontecendo Muitas novas ferramentas A internet Veio para mudar tudo Mas essa verdade Da qual eu falei É fundamental Para o sucesso Essencial Essencial Sem dúvida Eu concordo Com o Paulinho Com o meu pai Mas eu tenho Alguma coisa Mais a acrescentar A verdade Tem que existir Se você não tiver Sentimento Se você não Captar O ambiente O que você quer falar Para quem você quer falar Realmente Você nem é compositor Porque o compositor Tem esse poder De enxergar Muito além Além dos olhos Através da alma Do sentimento Agora Existe uma coisa também O sucesso também É trabalhado Muito Muito trabalhado Eu lembro Que nos meus melhores momentos Eu fui Diretor de gravadora Fui diretor da Odeon Da Poligrã Fui diretor da Warner Trabalhei com muitos artistas Convivi o dia a dia Da gravadora E convivi o dia a dia Do compositor Fora da gravadora Então Conheço muito bem Esse mercado Então a coisa É muito trabalhada Também Entendeu Você tem que ter a música Você tem que ter o produto É uma indústria É uma indústria Muitos dos sucessos Que eu vi acontecer Que aconteceram Nesse país E foram muitos Sucessos Porque nós Na Poligrã Nós tínhamos uma reunião Toda segunda-feira Era de reunião De diretoria Gerência E divulgação Promoção Essas coisas todas Marketing E ali E ali Acontecia o sucesso Se você tinha um produto bom Você tinha a música E naquela reunião Batiam o martelo Essa música vai acontecer E aconteceu O gravador investia Investia E acreditava Se não houvesse isso Não adiantava gravar E isso foi uma fase Muito boa Que eu questiono até hoje O artista fica muito solto Fica muito solto Faz o que quer Essas coisas A gravadora Tinha Esse sensor Ele fazia isso Tem várias Se eu fosse contar histórias Aqui Meu Deus do céu Mas O sucesso É trabalhado Também É trabalhado E quando ele é bem trabalhado Ele acontece Não é uma fórmula De sucesso Mas com certeza Trabalhar acontece É o caminho Para o sucesso O caminho é esse Então tá gente Então vamos fazer aquilo Que a gente gosta de fazer Que é cantar samba Cantar música Boa De qualidade Não é verdade? Sim 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 Então vamos embora Pelo amor de Deus Clareia a minha solidão Acende a luz do teu perdão Apaga esse adeus do olhar Faz dos medos meus Receios sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada Perdoar Você virou tatuagem No meu pensamento E no meu coração Fez uma estranha miragem A beira dos olhos E longe das mãos Perdoa meu amor Nobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Perdoa meu amor Nobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Clareia a minha solidão Acende a luz do teu perdão Apaga esse adeus do olhar Faz dos medos meus Receios sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tatuagem No meu pensamento E no meu coração Fez uma estranha miragem A beira dos olhos E longe das mãos Perdoa meu amor Nobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Perdoa meu amor Nobreza maior que o perdão Não há no reino da paixão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Obrigado, Samba na Gamboa Boa noite a todos vocês Paulo Devete Paulo Resende Um beijo, minha gente Isso é música brasileira Beleza O samba é mistura É a alma brasileira É norte, é sul, leste, oeste Não tem fronteira É pra quem tá feliz Pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente Se espalha pelo ar Então vem com a gente Curtir Juntinhos na mesma emoção Cantando e batendo Na palma da mão Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa É o samba Nada ou boa Olha ele aí O samba Olha ele aí O samba O samba O samba Caso A A A A A A A Legenda Adriana Zanotto